Boa noite Legião de Abestinados, olha nós aqui de novo para mais uma live 12 chaves para a criação de riqueza, o método. E a conversa de hoje vai ser com o grande amigo Jacob Petrie, um grande cientista do desenvolvimento pessoal e profissional, desenvolvimento humano. Então fiquem ligados aí, viu? Fiquem ligados, a live vai ficar gravada e vocês comentem aí, porque os melhores comentários vão ganhar um livro meu, um dos 26 livros meus, tá bom? Pois é amigos, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, está noite de sábado, 19 horas, já está chegando aqui, 19 horas, para que a gente possa compartilhar ideias, compartilhar experiências com vocês, histórias de superação, histórias de vida. Este é o objetivo que a gente tem ao longo dessas lives que a gente tem feito, né? Dessas, essa é a terceira jornada de lives que a gente tem realizado, com grandes nomes do empreendedorismo, com grandes nomes do marketing digital, com grandes nomes do desenvolvimento pessoal e profissional. E hoje não vai ser diferente, hoje vai ser com uma pessoa extraordinária, um estudioso da inteligência emocional, estudioso do desenvolvimento humano, que é Jacob Petrie, que é brasileiro, é gaúcho, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo. Tem vários livros escritos, para vocês terem uma ideia, ele tem muitos livros. Posso dizer que é um discípulo de Napoleão Rio, já escreveu as 16 leis do sucesso, com base na obra de Napoleão Rio, e vocês vão gostar muito, né? Quero lembrar vocês também do nosso jantar mentoria, que vai ser no dia 12 de novembro, aqueles que não se inscreveram ainda, quem já se inscreveu, quem já se inscreveu no meu site para concorrer, dá um alô aí, já me inscrevi. Eu espero que vocês estejam nele, vai ser gratuito, né? Vai ser gratuito, espero que vocês tenham sorte, né? Sorte não existe, sorte é a conjugação de habilidades, conhecimento, competência, determinação, disciplina, então se inscreva, para vocês terem sorte. Convidado Jacob Petri, para que a gente comece aí o nosso bate-papo e trocar lições e experiências aí, porque olha ele aí, o amigo Jacob, tudo bom? E aí, Janguê, como você está? Tudo bem, doutor? Tudo ótimo? Tudo jóia. Satisfação minha, muito feliz por esse nosso encontro aqui. Enquanto esperado, vou te contar, eu tinha uma seguidora, e ela era do Paraná, isso eu lembro, acho que de Curitiba, e ela me via dizendo, você tem que conversar com o Janguê, você tem que conversar com o Janguê, e ela disse, calma, quando chega a hora, o universo vai nos juntar, a gente vai conversar. Acho que ela parou de me seguir, de tanto que ela insistiu, a gente vai conversar. Interessante, né, rapaz? E eu também, eu também tinha, tenho alguns seguidores que, quando eu comecei a jornada de lives, essa terceira jornada, e convidei alguns empreendedores, alguns mestres aí do desenvolvimento humano, como você, e eles me perguntaram, e aí, já convidou o Jacob, já convidou o Jacob, que eu sigo ele. As pessoas, acho que é o universo que fica conectando a gente. Tem razão de existir quando a gente tem propósitos em ajudar as pessoas, em motivar, em incentivar, realmente parece que o universo quer conectar, né, Jacob? É, eu acredito muito nisso. Eu acho que as forças que têm a mesma vibração, não é aquela ideia de vibração, mas as pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, elas, de uma ou de outra forma, acabam se encontrando, se juntando. Estou muito feliz, viu? Muito feliz com esse nosso encontro, compartilhar um pouco. Você está onde agora? Qual é a sua cidade? Eu estou em Princeton, New Jersey. Princeton. Ah, legal. Minha filha está morando aí em Filadélfia. Ah, pertinho. Filadélfia dá exatamente uma hora. Estou no meio de Filadélfia e de Nova York. Uma hora para o leste, estamos em Nova York, e uma hora para o oeste, estamos na Filadélfia. E há quanto tempo você está aí? Entre idas e vindas, o meu relacionamento com os Estados Unidos começou no ano de 2000. E nessa região, eu já morei no Utah, passei um tempo, queria morar nas montanhas rochosas, conhecer o Velho Oeste. Eu morei um período lá, mas eu gosto muito dessa região aqui, no interior de New Jersey, porque é uma região que se assemelha muito com o interior onde eu nasci, no Rio Grande do Sul. Em termos de clima, lógico, aqui é mais severo, o frio é mais severo, mas assim... Eu me encontrei aqui, aqui é o primo multimilionário do lugar onde eu nasci. Não dá para comparar, mas é muito parecido na questão de clima, de tudo. Então, eu gosto muito daqui. Você é do Rio Grande, né? É. Da barranca do Rio Uruguai, lá das missões da Argentina. Quero te agradecer por ter aceito o convite e dizer a razão deste convite. Eu estou publicando agora, que sai no final do mês, o livro 12 Chaves para a Criação de Riqueza, Diego. Já publiquei 26 livros. Você tem muitos livros aqui, eu estou olhando aqui também. Poder e Manipulação, seja singular. A 16 Leis do Sucesso, né? Que legal. O óbvio que ignoramos, ninguém enriquece por acaso. Você já escreveu quantos livros? Eu escrevi muitos, mas assim, que realmente são destaques, são seis que eu publiquei por grandes editoras e que são os livros que eu realmente considero. São seis. Cinco deles se tornaram bestsellers da Veja. É um dado interessante porque é difícil se tornar um escritor num país onde mais de 50% das pessoas são analfabetos funcionais, né? Que elas não conseguem interpretar um texto. Isso é uma realidade muito triste. E eu estive lendo esses dias uma pesquisa que saiu que a inteligência do ser humano ela está reduzindo ao invés de aumentando. Veja que sacanagem é essa, entendeu? Caramba, isso eu não sabia. É. Não, é uma pesquisa séria que foi feita. Por que isso? Quer dizer, as constatações, pelas razões, elas ainda são especulativas, né? Mas é a primeira vez, há muito tempo, que se constatou uma diminuição no nível de inteligência. Eu tenho minha própria explicação para isso, Jinguê. Eu acho que é essa questão da própria internet, tá? As pessoas deixam de ler, de estudar, de exercer raciocínios, lógico, pega tudo pronto, né? É. Eu penso o seguinte, não existe mais as pessoas... Existe muita superficialidade na internet, tá? E existe muita informação, que não é conhecimento. E o que nós estamos desaprendendo cada vez mais? Nós estamos desaprendendo cada vez mais a nos questionar. Nós estamos desaprendendo cada vez mais a pensar por conta própria. Nós estamos desaprendendo cada vez mais a enfrentar os desafios com as nossas próprias mãos, entendeu? E existe um apego exagerado, Jinguê, ao conhecimento como a grande solução de todos os problemas. O conhecimento, ele é extremamente limitante. Olha que desafio, que bola quente eu estou jogando aí para você. Que bola, hein? O conhecimento, ele é extremamente limitante. Por quê? Porque o conhecimento por si só, ele, ao invés de gerar crescimento, ele atrofia. Ah, sim. É porque não basta conhecimento só. Você tem que aplicar, você tem que praticar, né? E não dá para aplicar e praticar tudo, né? É isso que você quer dizer? Não, eu estou querendo dizer que o conhecimento, ele é uma ferramenta, Jinguê. É como um martelo, é como um... E aí vem o que você disse que é correto, que é exato. Você precisa, não adianta você ter o martelo, você tem que saber manejar. Mas o que existe, Jinguê? E você é um empresário muito legal, muito bem sucedido. Vamos ver se isso ressoa com a sua realidade. Existe um elemento, um fator, que é primordial no nosso desempenho, no nosso desenvolvimento. E que as pessoas, elas não falam mais sobre isso. E quando falam, é uma coisa tão rápida, uma coisa tão passageira, e que a gente não entende mais o sentido dessa palavra, que é a fé. O que é a fé? A fé é sentir uma profunda confiança na vida. Sentir uma profunda confiança no universo. É você entender que existe uma força subjacente, da qual você pode confiar, na qual você pode ter um certo grau de segurança. Napoleão Hill falava muito disso, você citou Napoleão Hill. Se você estudar, por exemplo, o livro Mãe dele, que não é o mais importante, na minha perspectiva, mas é o mais conhecido, que é Quem Pensa Enriquece, todos os capítulos, ele cria uma conexão que passa despercebida para a maioria das pessoas, mas que é a conexão da mente infinita do ser humano com a inteligência infinita. O que seria essa inteligência infinita? A inteligência infinita é justamente essa força maior, esse embrião divino que cada um de nós tem, e que quer se manifestar. Mas o que acontece na minha perspectiva? Na minha perspectiva é quando você se apega demais ao conhecimento, quando você corre atrás do conhecimento por si só, você se perde nessa corrida. E esse embrião divino que quer se manifestar, ele é sufocado pelo excesso de informação, pelo excesso de dados, pelo excesso... E o conhecimento é um pouco desgraçado, como se diz, porque ele começa a se contradizer, ele começa a criar uma confusão na nossa cabeça, na nossa mente, e você não sabe mais para onde correr. É como, mais ou menos, pelo que eu entendi, você também tem uma... Você nasceu num contexto diferente do que você vive hoje, você deve ter familiaridade com cachorro, mas não esses cachorros de apartamento, o cachorro lá da roça e galinha. Se você soltar o cachorro no galinheiro, ele não pega galinha nenhuma. Por quê? Porque ele corre um pouco atrás dessa, um pouco atrás daquela, e não pega nada. Agora, se ele tiver só uma galinha em quatro saltos, ele pega ela. Então, é um pouco essa a noção. Não, mas muito interessante. Mas deixa eu... Deixa eu... Antes de a gente... Pessoal, olha, a gente está começando um bate-papo aqui, muito legal, inclusive filosófico, né? Algumas coisas eu estou concordando com o Jay, outras não, que eu vou até considerar daqui a pouco. Mas muito interessante, eu adoro esse debate, principalmente sobre conhecimento. mais 800 abstinados. Eu chamo meus seguidores de abstinados, viu? Legal. Porque todos, eu considero todos guerreiros, todos vencedores, né? Aqueles que não são, têm capacidade para ser, basta utilizar o combustível que eles têm, que eles têm, que ainda não estão utilizando, que é a coragem, a ousadia, a força, a determinação, a disciplina. Por isso que eu chamo todos são abstinados. Mas eu queria convidar todos, inclusive os seus aí, para ampliar aqui a audiência nesse bate-papo filosófico aqui, que está muito legal, e chamar aí pelo menos 20 pessoas cada um. E coloca aí, vou chamar, obstinado, chama aí 20 pessoas cada um para a gente chegar a mil pessoas aí já, já. Então, como eu estava aqui... Deixa eu só colocar, ó, Jandrinha, como é que vocês fazem para chamar essas pessoas? Se você olhar aqui embaixo, abaixo da minha imagem aqui, tem um aviãozinho, é clicar em cima dele, vai abrir uma janelinha, e você não precisa escolher as pessoas, clica aleatoriamente nas 20 primeiras, e dispara. Porque nós vamos ter um bate-papo aqui, e janguê, antes de você retomar a palavra, onde duas pessoas pensam da mesma maneira, uma está sobrando. Então, a gente está fazendo essa live, é para ser um debate mesmo. Não é para um concordar com a ideia do outro. É para debater mesmo. É para a gente construir. Sabe o que está acontecendo aqui, pessoal? Nós estamos trocando ideias. Quando você troca ideias, você fica mais rico. Sabe por quê? Porque você fica com a sua ideia e fica com a ideia do outro. Diferente de quando você troca, por exemplo, uma caneta, uma maçã, você dá a caneta, recebe outra, dá a maçã, recebe outra. Aqui, não. A gente estava falando sobre conhecimento e vamos voltar daqui a pouco para tratar desse assunto. Conhecimento é riqueza. Claro que tem as interpretações sobre ele, mas é riqueza. E nós estamos ficando mais ricos aqui, porque eu estou ficando com as ideias deles, embora algumas eu não concordem, outras concordem, e ainda fico com as mias. Por isso, a importância da gente estar, embora o próprio Jacob disse que conhecimento, às vezes, passa a ser limitante, mas conhecimento hoje é riqueza. É de extrema importância que a gente procure angariar. Mas eu estava dizendo, Jacob, que o objetivo da live, o livro está saindo 12 chaves para a criação de riqueza, então eu tenho chamado grandes empreendedores da vida e dos negócios. Você, além de ser empreendedor dos negócios, é empreendedor da vida, porque você já se afastou das crenças limitantes, dos padrões negativos, você é um cara altamente positiva, é um cara altamente culto, então eu digo que você é um empreendedor na vida, e além de ser nos negócios. Então, nesse livro, eu mostro quais foram as chaves que eu utilizei e venho utilizando ao longo da minha vida para poder construir alguma coisa. Eu digo construir certas pirâmides, as minhas pirâmides, e você também tem construído muitas pirâmides ao longo da sua vida. Aí eu queria, depois a gente volta a esse assunto, mas fazer a primeira pergunta para você e me coloco à disposição também para você fazer. Quais são as chaves que ao longo dessa sua vida, as principais, são muitas, mas as principais, você tem utilizado para construir suas pirâmides? Como você falou, elas são muitas. As próprias 16 leis do sucesso, elas são um conjunto de competências que você precisa desenvolver, mas eu acho que todas elas são, todas essas competências, como as 16 leis do sucesso, que é propósito definido, mente-mestra, autoconfiança, o hábito da economia, iniciativa-liderança, imaginação, autocontrole, pensar com precisão, fazer mais com o esperado, cooperação, a regra de ouro. Todas essas competências, elas são importantes e elas me ajudaram muito. Mas houve um ponto, um ponto, que foi o essencial, que é o autoconhecimento. Mas o autoconhecimento, eu preciso explicar um pouco o que é. O autoconhecimento, a maioria das pessoas pensam que autoconhecimento é conhecer coisas sobre si. Traços da personalidade, essas coisas, que isso é autoconhecimento. Agora, por mais que você conheça coisas sobre si, existe aquele que conhece essas coisas sobre si. E o autoconhecimento é você entender quem é aquela pessoa que conhece as coisas sobre si. Então, o autoconhecimento que eu falo é você conhecer-se para além de tudo o que você pensa sobre si. Porque quando você conhece quem você verdadeiramente é, você chega num ponto onde você perde o medo, você perde a insegurança, você perde... Porque você tem uma noção, uma compreensão da fonte, de onde tudo se cria, de onde tudo nasce. Todas as coisas percepíveis às nossas sensações, aos nossos sentimentos, elas têm uma origem. Então, quando a gente fala, por exemplo, do conhecimento, o que a gente pensa quando a gente pensa sobre o conhecimento? A gente geralmente se foca nas questões materiais, nas questões... E é legal, é importante. Eu gosto de morar numa casa grande, eu gosto de morar nos Estados Unidos, eu gosto de morar onde eu moro, e é um dos lugares mais caros, talvez, do mundo, é muito caro. Eu gosto de ter carro bom, eu gosto de ter comida boa, então, não tem nada de errado nisso. Mas os bens materiais, eles são apenas um dos componentes do sucesso, da riqueza. E eu já fui bem pobre e já ganhei dinheiro considerável, e isso não tinha resolvido o meu problema. Então, a gente precisa entender, e eu não vou me alongar, eu só quero fazer esse raciocínio, a gente precisa entender que o sucesso, a riqueza, ela não pode ser um ponto de chegada. porque não vale a pena você ter só um pequeno lapso de felicidade, de paz, de plenitude, da abundância. Então, a gente entender que o sucesso é uma jornada e não um ponto de chegada, mas não como clichê, não como uma frase. A gente precisa entender isso, que você precisa estar feliz, pleno e abundante agora. nada no futuro pode ser melhor do que o teu agora. Nada, o futuro, o futuro, ele na verdade nem existe, é uma projeção da nossa mente. E quando o futuro chegar, ele sempre vai ser um agora. As pessoas, elas têm essa disfunção da mente de sempre achar que a felicidade está num ponto no futuro. E não é, a vida é para ser feliz em todos os momentos. Então, os bens materiais, eles fazem a jornada ser mais prazerosa. E é importante, você precisa almejar isso, mas o sucesso ele vai além disso. O sucesso envolve saúde, envolve paz de espírito, energia, bons relacionamentos, entusiasmo diante da vida, liberdade criativa. Nós somos filhos do Criador, então, nós precisamos, se a pessoa que não consegue criar, ela se sente frustrada, nós temos, desde criança, nós precisamos criar. E nós também queremos ter estabilidade física, estabilidade mental. O que é isso? Você quer se deslocar, você quer se sentir bem de saúde. Agora, mesmo que você tenha tudo isso, mesmo que você tenha muito dinheiro, se tenha todos os bens materiais, se tenha saúde, se tenha paz, de espécie, se tenha todas essas coisas, se você não cultivar essa essência, esse embrião divino que existe dentro de você, se você não cultivar isso, você não vai se sentir pleno. Você não vai se sentir pleno. E isso é uma coisa que é fácil de comprovar. É só você olhar para muitas pessoas que têm sucesso, que são celebridades e tudo mais, mas elas se perdem nesse processo. Eu gostaria de comentar essas considerações suas aí, voltando lá no conhecimento. Mas antes, algumas pessoas, alguns seguidores meus não lhe conhecem, aí eu vou apresentar você aqui para eles, e depois você me apresenta para os seus seguidores também, porque o papo está muito legal. Pessoal, Jacob Petrie, ele é do Rio Grande do Sul, nasceu na pequena comunidade de agricultores rurais, assim como eu também, de origem germânica, só que eu nasci no Nordeste. Ele é bacharel em filosofia, vocês estão vendo, é um papo filosófico muito legal. Faz uma breve carreira como jornalista, mudou-se para os Estados Unidos, onde trabalhou inúmeros empregos informais, enquanto perseguia a carreira de escritor. jornalista e filósofo, ele faz pesquisas de psicologia cognitiva direcionadas ao comportamento de liderança e personalidades históricas. Seus livros e suas teorias estão presentes também no dia a dia dos maiores influenciadores digitais do país. Junto com Waldir Bajen estabeleceu a teoria da mentalidade, tornando-se pioneiro na pesquisa e propagação da importância da mentalidade e seu impacto no resultado que obtemos em diferentes setores da vida. Ou seja, muito legal o seu currículo, a sua história. Me apresenta aí para o seu pessoal para a gente começar. Eu até vou ler aqui porque são tantos títulos, parece que você tem 480 anos pela história, pelo histórico. Seja singular, só para corrigir, é um livro escrito com o Waldir Bündchen. É Bündchen, é o pai da Gisele? Sim, sim. O Waldir Bündchen. Gisele Bündchen. É. Vamos lá. O Jean Guier, acho que todo mundo deveria conhecer, mas vamos lá. Mas não conheço. O Jean Guier, ele é um grande, um grande empreendedor um grande visionário na área da educação. Mas não aquela educação tradicional, uma educação diferenciada. Então, eu gostaria assim que isso ficasse na sua cabeça. Ele é um grande visionário, está transformando a educação no Brasil até onde já conseguiu o alcance, já transformou, mas espero que tenha vida longa nessa caminhada e consiga multiplicar, escalar isso infinitamente. mas, assim, a história dele, advogado, mestre e doutor em direito, ex-juiz federal, ex-procurador do Ministério Público da União, ex-professor da Universidade Federal de Pernambuco, já escreveu 26 livros, é fundador e presidente do Conselho da Administração do Grupo Ser Educacional, e é ali que começa a transformação. E é também, esse grupo Ser Educacional é um dos maiores grupos educacionais do Brasil, inclusive, eu já estou ajustando aí as coisas para a gente fazer parte do Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde ele também é o presidente. É um empreendedor incansável daquelas figuras que todo o país deveria ter, milhares delas, que aí as coisas mudariam. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, e pessoal, quem está seguindo do meu perfil, cara, tem que seguir o Jangueê, o Jangueê é um cara que contribui muito com o conhecimento, um cara muito especial, é só clicar ali e curta, siga, acompanhe. Eu também gostaria de pedir aos meus obstinados aí que sigam o Jacob, vocês vão ver o que é transmissão de conhecimento aí, muita história de vida, muitas lições, então clique aí em cima, sigam o Jacob que vocês não vão se arrepender, eu já o sigo há bastante tempo e tenho aprendido bastante, mas Jacob, como você falou, você disse que uma das principais, você falou em várias chaves, mas uma das principais foi o autoconhecimento, na minha vida também, a principal chave, primeiro não foi o autoconhecimento, mas foi o conhecimento externo mesmo, foi a educação, a educação mudou a minha vida, a minha história e o meu destino, eu sou filho de pais que não tiveram oportunidade de estudar, mas apesar de eles não terem estudado, sempre me incentivou a estudar, aos meus irmãos também e foi a educação que fez com que eu saísse de uma zona de pobreza extrema e conseguisse transformar a minha vida e transformar vários sonhos em realidade. por isso que eu digo que uma das principais chaves para a construção de riqueza e depois que você falou sobre riqueza aqui eu quero falar um pouco também, é o conhecimento, é o conhecimento, principalmente porque a gente vive na sociedade do conhecimento, quando o conhecimento é muito mais importante que os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano considerado instrumento de poder, conhecimento é poder, se você não tem dinheiro e tem conhecimento, você pode conquistar dinheiro, agora não basta só o conhecimento conforme a gente estava falando, a gente tem que procurar aplicar, praticar o que a gente aprende, mas nem sempre é possível porque é tanta coisa que a gente aprende, principalmente as informações que estão postas nas redes sociais, estão postas na rede mundial de computador, daí a importância de a gente diferenciar com muita propriedade o que é informação, o que é conhecimento, o que é sabedoria, que são coisas completamente distintas. Porque a informação é o dado em seu estado bruto, você recebe a informação em qualquer lugar, através de rádio, televisão, através de livros, através de programas, você apenas recebe a informação. Mas, quando você interpreta e você apreende a informação, aí passa a ser conhecimento, que ainda não é sabedoria. Sabedoria é o conhecimento ao julgo dos valores e das crenças, por exemplo, da ética, da honestidade. Então, é possível você ter informação sem conhecimento? É. É possível você ter conhecimento sem sabedoria? É. É possível você ter sabedoria sem conhecimento? Não. Você pode ter informação sem conhecimento e conhecimento sem sabedoria. Mas, quando você tem sabedoria, diz que você já teve informação e teve conhecimento. Então, o mais importante, além do conhecimento, é ter sabedoria. Sabedoria é de extrema importância na vida de todo ser humano. Só depois que eu me eduquei, Jacob, é que eu fui me autoconhecer, é que eu fui desenvolver meu autoconhecimento, é que eu fui conhecer as minhas fraquezas e fortalezas, é que eu fui conhecer a mim mesmo. Mas não foi antes de eu me educar. Porque eu nem sabia o que era autoconhecimento, né? Quando você não sabe, você não conceitua aquilo, você dificilmente vai procurar saber e desenvolver aquilo. Então, depois que eu me eduquei, que eu adquiri um certo conhecimento externo, é que eu fui capaz de detectar as minhas habilidades socio-nacionais, os meus defeitos, o que eu era bom fazer, quais eram os meus dons e o meu dom, para depois descobrir quais eram os meus propósitos e também saber quais eram os valores que iriam me nortear, que iriam conduzir a minha vida. Então, primeiramente, foi o conhecimento externo que eu adquiri através da educação que depois eu fui me autodescobrir e foi descobrir o meu autoconhecimento. Agora, só depois que eu passei a me conhecer é que realmente eu dei saltos grandiosos na minha vida. Antes, eu dei saltos, sim, mas dei saltos menores. com conhecimento externo. E aí, a gente volta àquele assunto de que conhecimento pode ser limitante, em excesso, pode ser limitante também, se você não consegue aplicar tudo. Mas, quando eu passei a me conhecer, saber do que eu era capaz, conhecer os meus medos e as formas de superá-los, aí, sim, eu passei a, de uma forma mais rápida, adquirir sucesso e prosperidade e até a riqueza financeira. Quando você falou aqui da riqueza, eu escrevo no meu livro Doze Chaves para a Criação de Riqueza, que nós temos diversos tipos de riqueza à nossa disposição. Muita gente vive lutando aí para conquistar a riqueza financeira e talvez ela nem sempre é a riqueza mais importante. Claro que é importante, ninguém pode descuidar da riqueza financeira, porque sem ela, como é que a gente vai pagar as nossas contas, como é que a gente vai poder viajar para os Estados Unidos para visitar você, e quando eu for aí eu vou lhe visitar, como é que a gente pode colocar os filhos para estudar, como é que a gente pode tomar um bom vinho, então é importante a riqueza financeira. Mas eu ensino que a riqueza mais importante não é aquela que você toca, é aquela que você sente. Tanto é verdade que existe a saúde como uma grande riqueza, e aí você fala da riqueza espiritual, para você ser realmente feliz, é importante que você tenha uma riqueza energética, uma riqueza espiritual, que é outro tipo de riqueza, mas também tem a riqueza do conhecimento, que foi a que me ajudou a sair de um estado de pobreza extrema e conseguir conquistar alguma coisa na minha vida. Tem a riqueza da amizade, o relacionamento, do network, mas tem aquela que hoje eu estou usufruindo bastante, eu acho que você também, que é aquela riqueza do propósito, da causa de existir. Porque viver com propósito, você vive de verdade, não apenas sobrevive. Então, por que a gente veio aqui para a Terra? A gente tem que deixar um legado, e como deixar esse legado? Mas eu sinto também, com muita propriedade, a riqueza da reputação. De que adianta a gente conquistar tanta coisa e se não tiver uma reputação ilibada, né? As pessoas falando mal de você, porque você conquistou o sucesso e até a riqueza financeira de forma subrepetícia, por exemplo. Então, eu digo que esse tipo de riqueza é de extrema importância na vida da gente. Mas a riqueza espiritual, quando você se referiu à fé, e aí eu acrescento ou ratifico o que você diz, porque eu digo que é importante ter fé, mas inicialmente fé em você. Porque quando você não tem fé em você, você não acredita em você, e aí você não empreende em sua vida, você não vai conseguir conquistar nada na vida. Então, primeiramente, você tem que ter fé em você e fé em Deus, porque a fé, eu escrevo, que é a matéria-prima que dá um sentido maior à nossa vida. Não sei se você concorda com isso. Fé é aquela matéria-prima que dá um sentido norte para que você possa viver aqui com felicidade e abundância nos momentos que você vive. Porque aí eu concordo com você que o sucesso e a felicidade estão na jornada e não no destino. Aquilo que você ensinou aí, eu ratifico. O sucesso e a felicidade estão na jornada e não no destino. tem muita gente que fica desprezando os momentos de felicidade ou como diz meu amigo Mauro Steinmann que mora nos Estados Unidos também, os pedaços de felicidade para esperar uma grande felicidade que nunca chega. E aquela felicidade no destino que quando você chegar você já está morrendo. Então, eu queria fazer essas considerações aí e ratificar muita coisa do que você disse aí nesse papo muito legal. Se você quiser me perguntar alguma coisa e ficar à vontade senão eu já vou para a segunda pergunta para você. Tá. Eu só queria colocar aqui duas questões antes da segunda pergunta. Quando eu falo que o conhecimento ele nos atrofia e nos limita, o que verdadeiramente eu quero dizer com isso? a gente precisa mergulhar um pouquinho mais fundo para a gente entender o que eu quero dizer com o conhecimento nos atrofia e nos limita. É óbvio que eu sou escritor de livros, um pesquisador, um estudioso, então pode até parecer contra-sensual dizer poxa o conhecimento nos limita. Mas pense comigo você que está nos seguindo aqui e janguier o que é na verdade o conhecimento? O janguier tem uma história aí é um estudioso é um cara que tem muito conhecimento e tudo mais e é um cara muito bem sucedido e é um cara que faz está deixando construindo um legado maravilhoso no mundo e isso é é inegável. Agora, pense você aqui comigo que está me assistindo está nos assistindo o que que você verdadeiramente conhece? O que que você aprendeu ao longo de toda sua jornada como aluno? Quantos livros você já leu? Qual foi o último livro que você leu? Quantos livros você já leu e qual foi o último? Se você pensar sobre o último livro que você leu quantos capítulos tem esse livro? Você consegue explicar cada um dos capítulos que você leu? Você tem uma ideia? Você poderia falar 30 minutos sobre o livro que você leu? Por que que isso é tão importante? Isso é tão importante por quê? Eu gosto muito de futebol e eu sou torcedor ferrenho do Grêmio de Porto Alegre e eu tô acompanhando o Grêmio vai estar numa situação complicada no Campeonato Brasileiro e tô olhando o Filipão campeão do mundo e tô olhando o nosso presidente lá do Grêmio o que que acontece são pessoas que estão numa posição privilegiada mas elas estão tão agarradas em defender a sua importância a sua posição que elas se esquecem de abrir mão do que elas sabem e dizer nossa não tá trazendo resultados não estamos chegando o que que nós podemos mudar o que que eu tô fazendo de errado o conhecimento de ser campeão do mundo o conhecimento de ser campeão de clubes todo o Felipão tá sendo um fiasco no time então por que que isso acontece isso acontece porque nós seres humanos quando nós temos um conhecimento nós não conseguimos largar esse conhecimento e se você olhar são pouquíssimas as pessoas que estão na posição minha e do Janguier e de outras pessoas se você olhar 90% do brasileiro ganha menos do que 5 mil reais segundo uma pesquisa séria de uma instituição da Alemanha apenas 1% no Brasil ganha mais de 30 mil reais por mês então quando eu olho eu não eu e nisso eu questiono um pouco o Napoleon Hill eu não olho por exemplo o que eu e o Janguier estamos fazendo que nós estamos conseguindo os resultados que nós estamos eu olho o que que as pessoas que não conseguem os resultados que nós temos o que que as impede de sair de onde elas estão porque tantas pessoas estão num atoleiro financeiro e não conseguem nem o sustento da própria vida e aí vem uma questão que é o conhecimento o que que é o conhecimento o que elas conhecem o que que elas conhecem por exemplo vamos começar com o conhecimento básico que é o autoconhecimento o autoconhecimento que não é o autoconhecimento que é ela sabe muitas coisas sobre si mesmo e você que está nos assistindo você sabe muitas coisas sobre você e isso é conhecimento você sabe que você é incapaz você sabe que você não é bom o suficiente você tem suas próprias concepções sobre o que é a riqueza sobre o que é o fracasso você olha pra mim pro Diniz e você tem uma concepção porque nós chegamos onde nós chegamos você tem essa concepção e você está apegado a isso você não consegue abrir mão disso então o que que acontece o conhecimento dos livros ele se torna irrelevante diante dos moldes mentais que você tem porque o que que acontece todos nós eu sempre digo nós todos nós eu, o Jean Guier e você que está nos assistindo nós criamos toda a nossa realidade em torno da nossa noção de eu aquilo que nós pensamos sobre nós é o fundamento da nossa vida e o que nós sabemos sobre nós é o conhecimento não é o conhecimento que o Jean Guier adquiriu sobre direito sobre educação sobre formação humana esse conhecimento ele é um tipo de conhecimento e ele é uma ferramenta só que alguém usa essa ferramenta e esse alguém é a sua noção de eu então se você quer mudar a sua realidade a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão do seu conhecimento que é abrir mão da noção de eu Jesus disse o seguinte você não pode colocar vinho novo em odres velhos não coloque remendo novo em calça velha então o que que acontece nós temos uma legião de pessoas muito bem intencionadas que são os nossos seguidores elas querem melhorar a vida elas querem melhorar a vida e aí o que que acontece a gente tem que tirar essas pessoas do conhecimento onde elas estão imersas porque se nós não tirá-las do conhecimento em que elas estão imersas e aí pra tirá-las do conhecimento nós temos que quebrar a estrutura Sócrates dizia o seguinte Jean-Lei tu sabe isso muito bem ensinar não é você pegar um vaso e derramar dentro do vaso então não é encher um vaso ensinar é você acender uma chama na pessoa e outra coisa quando eu falo de fé o que que é a fé nós não podemos confundir fé com crença porque fé é uma certeza naquilo que nós não sabemos crença é acreditar que as coisas vão dar certo acreditar que Deus vai nos ajudar acreditar que dessa vez eu vou sair do buraco é aquela noção superficial eu sempre digo a noção superficial da mente de que as coisas vão dar certo as coisas vão dar certo mas no íntimo você tem aquela sensação de que porque o que nos diz verdadeiramente o que nós pensamos é a sensação mais profunda que nós sentimos então eu queria fazer essas colocações para não parecer muito superficial o que eu disse agora eu sou um cara que estudo sou um cara que vou na universidade eu sou um cara que pesquiso até porque uma vez eu conversei muito sobre um cara sobre isso Jean Guilherme o que que acontece se você olhar se conhecimento fosse poder como as pessoas dizem as pessoas mais ricas da lista da FORB seriam professores universitários com HD com PHD com vários pós-doutorados mas você não quando você olha as pessoas que mais mudam e transformam a humanidade são pessoas que tem muito conhecimento você não vai poder fazer nada se você não tem conhecimento mas é o conhecimento específico aquilo que você busca para resolver um problema o conhecimento específico então não adianta você ler 300, 400 livros de alta ajuda 50 livros aí que você bateu na tecla que eu queria chegar quando a gente fala de conhecimento pessoal a gente não está falando de conhecimento acadêmico eu tive a oportunidade de ter conhecimento acadêmico eu fiz alguns cursos superiores fiz muitos cursos de pós-graduação mestrado, doutorado porque eu era acadêmico eu era professor e aprendi faculdade é importante diploma é importante desde que você aprenda mas o que nós estamos falando aqui é um conhecimento específico que você precisa aprender sobre aquilo que você quer criar aquilo que você quer montar sobre o produto que você quer lançar o serviço que você quer oferecer você precisa ter conhecimento sobre o empreendimento que você quer criar sobre a concorrência sobre a clientela sobre o mercado sobre tudo que é conexo com o seu negócio para que você possa crescer prosperar e até adquirir riqueza financeira é isso a gente não está falando de conhecimento filosófico conhecimento filosófico é importante é para você filosofar em mesa de bar para você ter uma cabeça obesa que o povo chama de obesidade mental é bom é bom para você trocar ideias agora mesmo tem uma moça aí falando porque vocês não conversam para achar formas de mudar a situação em que vivemos nós estamos aqui tentando fazer isso para a pessoa que mandou essa mensagem nós estamos aqui trocando ideias nós estamos aqui inspirando as pessoas passando o nosso conhecimento eu como Jacob a gente tenta mudar a situação em que a gente vive através da educação eu por exemplo tenho um grupo universitário com mais de 320 mil alunos com mais de 3 mil colaboradores eu procuro mudar a situação em que a gente vive através do empreendedorismo que é um empreendedorismo que gera riqueza renda trabalhabilidade e até empregabilidade é isso que a gente está fazendo e que eu estou fazendo que o Jacob está fazendo aí eu pergunto para você e você o que está fazendo será que você está tentando mudar a situação em que nós vivemos e mudar para melhor também eu devolvo essa pergunta aí para você será que você está fazendo isso nós estamos fazendo mas eu queria aproveitar a oportunidade aqui Jacob para dizer que dia 12 se você estiver no Brasil 12 de novembro eu vou fazer um jantar aqui na minha casa para 24 seguidores 24 obstinados que vão ser sorteados aqueles que quiserem participar pessoal entra aí no meu site www.janguiedinis.com.br movimentos obstinados que a gente agora a partir do dia 20 a gente vai sortear 24 obstinados 12 homens e 12 mulheres para vir aqui jantar conosco gratuitamente e com outros convidados empreendedores para terem uma ideia aqui vamos participar Paulo Machado Júnior Naves isso não são os sorteados não são empreendedores o João Kepler Caio Carneiro Luiz Fernando Roxo Tiago Reis o Guilherme Bessimol João Apolinário Cinta Chaves Pyong Lee o Caixa José Roberto Marques Tiago Brunei ou seja Rodrigo Fonseca Rodrigo Cardoso se você estiver aqui é convidado para a gente se conectar para a gente se interrelacionar para fazer network e também para trocar ideias como a gente está fazendo e vocês que vão ser sorteados para poder interagir conosco esse é o objetivo então qualquer um que estiver nos assistindo aí entre lá no site se inscreva que o sorteio vai ser no dia depois do dia 20 o jantar será no dia 12 de novembro aqui na minha casa em São Paulo e eu queria aproveitar a oportunidade já convidei o Jacob para ser um dos membros do Instituto Êxito de Empreendedorismo e respondendo a pergunta daquela pessoa aí que falou nós criamos o Instituto Êxito de Empreendedorismo eu e mais 34 empreendedores brasileiros hoje já temos mais de 600 sócios para ajudar os jovens de escolas públicas a mudarem a situação em que eles vivem os jovens de escolas públicas a despertarem o dom empreendedor que eles têm para poder empreender na vida e nos negócios e a gente está fazendo isso através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos mais de 100 mais de 600 cursos que a gente tem lá que a gente quer dar vara para pescar e não o peixe a gente quer ajudar a mudar a mentalidade da pessoa para que ela acredite nela já passaram mais de 100 mil alunos gratuitamente pela nossa plataforma é isso que a gente está fazendo para quem mandou essa fez essa consideração aí então eu aproveito para convidar todos vocês aí os 1.050 obstinados que estão nos assistindo se vocês já são empreendedores inclusive você que mandou essa mensagem se inscreva lá e procure colaborar mudar a situação que você vive também colaborar não é com dinheiro é com conteúdo é com curso é com palestras é com vídeos inspiracionais é com mentoria porque isso a gente está fazendo e aqueles que não são entre lá no site www.institutoexito.com.br e aqueles que não são podem entrar lá também e ter acesso a todos os cursos nossos lá gratuitamente no Instituto Exito de Empreendedorismo Jacob quando é que você vai ser nosso sócio lá também já recebi acho que foi sua secretária alguém já entrou em contato já pediu os documentos essa semana já estou passando para ela já estamos dentro precisamos a gente precisa unir forças a gente precisa se juntar essa questão que o que o Jean Guia falou como é porque que vocês não fazem nada para mudar essa realização essa situação a gente muda essa situação questionando debatendo interrogando a gente discute a gente briga a gente bate na mesa mas no final a gente sai sempre com o mesmo objetivo o mesmo objetivo é quebrar essas estruturas que nos prendem que nos limitam que nos fazem viver vidas pequenas vidas encolhidas e isso se faz com educação sim entendeu com educação mas não é aquela educação muitas vezes onde que você aprende a decorar a tabela periódica onde você aprende não é você aprender a pensar de maneira livre você aprender a lei do discernimento você ser capaz de discernir aquilo que entender o que você quer porque você quer entender quem você é entender qual é o legado que você quer deixar e aí sim você você constrói e a vida ela é uma construção permanente você tem vários propósitos você avança um pouco aí você avança mais um pouco e você vai pro lado porque você sentiu que não é por aqui que você quer ir mas é sempre você ter essa clareza esse discernimento essa busca incansável que não vem a ser uma busca é uma é uma construção diária mas de maneira leve de maneira tranquila com paz de espírito de uma realidade melhor pra você porque muitas vezes a melhor maneira que você tem de ajudar os outros é você se transformando uma luz você se transformando um exemplo você se transformando uma inspiração exatamente você procurar ajudar também pelo exemplo ensinando tentando transformar a vida das pessoas não dando dinheiro porque você dá dinheiro você dá cesta básica e isso só serve pra matar a fome momentânea imediato mas e depois a pessoa vai pedir de novo então a gente tem que começar aqui na cabeça na mente tentar mudar a mentalidade tentar mudar exatamente o status quo da pessoa pra que ela possa ela própria criar riqueza ela própria criar as condições pra sua sobrevivência e falando em mentalidade Jacob você tem uma uma teoria da mentalidade como é que você explica você escreve em seus livros muito sobre mentalidade o que você pode nos ensinar aí mentalidade é justamente o modo como nós pensamos e esse modo como nós pensamos porque a maioria das pessoas e aí vem uma outra questão interessante a maioria das pessoas elas não pensam a maioria das pessoas passa a vida inteira sem pensar a pessoa diz mas como que eu não penso eu não consigo viver do tanto que eu penso porque elas confundem pensar com atividade mental movimento mental pensar não é você ter esse movimento mental incessante que não para um segundo compulsivo porque você não consegue parar de pensar o que que isso é isso é aquele movimento que nasce do seu condicionamento mental é como tivesse uma velha vitrola enroscada ali num risco do disco e sempre repete a mesma coisa então o que que acontece os problemas da mente eles não conseguem ser resolvidos no nível da mente e essa é a principal razão pela qual as pessoas não conseguem sair da situação em que ela está a grande maioria Einstein disse isso Einstein disse que os problemas que nós criamos eles não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento em que eles foram criados então a situação que você está hoje a sua realidade ela não pode ser mudada no mesmo nível de pensamento em que você criou essa realidade então o que que você precisa fazer muitas pessoas dizem ah você tem que eliminar crenças limitantes ok como é que você faz isso como é que você efetivamente entra dentro da sua mente que é uma coisa que ninguém sabe o que é e você elimina uma crença que você tem dali e você coloca uma outra isso é meio como que pensar que o nosso sistema de cognição é como uma máquina de costura se quebra um parafuso você troca esse parafuso por outro só que tem um detalhe outras pessoas dizem ah você tem que abrir sua mente mas como você abre sua mente então eu estou estudando isso há mais de 20 anos por quê? porque algumas coisas me perturbaram ao longo da vida como por exemplo por que Sócrates foi dizer que conheça-te a ti mesmo e terás achado do universo o segredo dos deuses eu não tenho achado do universo não tenho o segredo dos deuses eu não conheço a mim mas ele fala do seu universo a interpretação é essa do seu universo é mas aí é é eu acho que não eu acho que não porque o que acontece quando a gente conhece quem a gente verdadeiramente é a gente vê e essa é uma das minhas teorias que na nossa a nossa existência a nossa vida ela pode ter um de dois pontos de referência ela pode ter a mente o que é a mente? a mente é o passado e o futuro é a movimentação do passado e do futuro o que é o passado? é todo o conhecimento que nós acumulamos ao longo do passado e o que é o futuro? é a esperança de que algum evento no futuro vá salvar a frustração a insatisfação que nós sentimos no momento presente então um ponto de referência é o nosso a ideia que nós temos sobre nós que é esse conhecimento acumulado e isso eu chamo de falso eu é um eu que não é aquilo que nós verdadeiramente somos é um conjunto de ideias que nós formamos sobre nós o segundo ponto de referência de um dos dois que nós podemos ter é o eu verdadeiro que é aquele eu mais profundo que é aquilo que nós somos para além disso que nós entendemos que nós somos e isso parece filosófico mas isso não é isso parece abstrato não é esse é o ponto primordial da nossa vida Jesus disse isso quando ele ele disse isso em todas várias passagens mas nós confundimos isso ele disse por exemplo o seguinte saindo da filosofia indo para a religião ele disse o seguinte buscai primeiro o reino dos céus e depois tudo o resto que você busca vai ser acrescentado aí numa outra passagem ele diz o reino dos céus não procure ele ali ou lá o reino dos céus está dentro de vós o que que é o reino dos céus que ele intercala com o reino de Deus o reino dos céus o reino de Deus Janguê na minha interpretação é nossa essência em nossa essência divina então nós gostamos de falar que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus nós gostamos de dizer que nós temos uma centelha divina dentro de nós nós gostamos de ter esse flerte essa paquera com essa ideia de que nós somos um sopro divino mas nós não vivemos isso por quê? está escrito aonde? está escrito no Gênesis quando lá já logo na criação do homem a criação do homem significa o quê? o estado de consciência onde nós temos o nosso ponto de referência no Éden que é um estado de consciência e não um lugar assim ah, mas tem quatro rios atravessando o Éden não vamos se ater a isso o Éden ele é um estado de espírito onde você se sente numa paz profunda onde você vive em sabedoria por quê? porque você tem uma intimidade com Deus e aí quando eu falo Deus não é aquele homem bravo sentado numa nuvem pra nos punir pra nos castigar ninguém vai ser punido ninguém vai ser castigado por Deus nós somos punidos e castigados por nós mesmos perfeito então o que acontece quando nós e Deus diz ó não há nada que vocês possam não fazer mas não se metam com aquela árvore a árvore do conhecimento a árvore do bem e do mal e a serpente tagarela convenceu Eva a comer Adão comeu também e o que é comer é você possuir e é ali que começa o momento em que os nossos problemas começam a acontecer quando há a identificação com o conhecimento que é essa noção de pequenez essa noção de incapacidade esse julgar quando Jesus diz vocês precisam ter a fé do grão de mostarda algumas versões da bíblia dizem do tamanho mas não tem nada a ver com o tamanho se você pesquisar a fé do grão de mostarda que mesmo sendo pequeno não se questiona em momento algum de que ele pode se tornar uma árvore grande e aí nós comemos lá a identificação com o conhecimento de novo não é o conhecimento que você estuda acadêmico esse não é o seu problema o seu problema é a identificação com o conhecimento fundamental que cria a noção de eu que você tem porque isso se torna o filtro da realidade você vai filtrar a live o que eu e o jangue estamos falando aqui você não vai ouvir o que nós estamos falando você pega o que nós estamos falando e você vai filtrar isso com o seu modo de pensar e você vai tentar ajustar isso dentro dos seus modos mentais algumas coisas tu não aceita e aí tu começa a ficar rebelde começa a espernear começa a dizer mas esse Jacob só fala bobagem mas é essa questão a gente a gente podia a gente podia ir até meia noite mas infelizmente vamos ter que infelizmente vamos ter que encerrar faz uma hora que estamos aqui e pessoal printem a tela aí mandem umas mensagens pra gente aí grandes mensagens melhores mensagens eu reposto aqui tá dá um sorriso aí printem a tela mande mensagens pra gente mande umas lições pra gente também mande umas informações mande momentos de sabedoria pra gente também e a live vai ficar gravada comente lá na live também o que vocês acharam os melhores comentários vão receber os três melhores comentários vão receber um livro um dos meus livros tá bom então comentem lá no youtube também comentem lá no youtube também então além de de mandar printar e mandar aí a tela pra gente repostar aquelas lições interessantes porque se for uma lição interessante a gente reposta e os melhores comentários os três melhores vão receber um livro meu aí né eu queria agradecer a todos vocês lembrando que amanhã nós vamos ter nesse mesmo horário domingo 19 horas um bate-papo com Kátia Damasceno que é uma empreendedora da internet né ela vai nos contar a história aqui de como ela superou diversas adversidades quero registrar aqui que adorei o papo aqui a gente precisa de outras outras lives certo pra que a gente possa trocar ideias aqui né trocar informações de conhecimento e até sabedoria também e poder inspirar as pessoas aí adorei mesmo o papo me coloca à disposição aí quando quiser é só chamar junte-se a nós no Instituto Êxito viu junte-se a nós e se tiver por aqui dia 12 meu convidado aqui pra jantar aqui em casa eu agradeço muito o convite tanto pra fazer parte do 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 êxito tanto do da nossa live tanto da participação no dia 12 pessoal quem não quer estar presente aí então é tente de qualquer modo conseguir uma dessas 20 vagas pra jantar 24 24 vagas 24 vagas é pra poder jantar com essa turma que você vai sair daí completamente com uma outra visão quero te agradecer pelo trabalho que você tá fazendo pelo nosso país Jean Guia desculpa se por algum momento eu sair um pouco da nossa discussão aí mas é assim a gente tem que filosofar com o martelo e filosofar não é coisas abstratas o que que nos prende o que que nos segura o que que nos isso não são não são coisas fáceis de resolver superficiais porque se fosse nós não estaríamos nessa grande enrascada que nós estamos né e a gente tem um trabalho muito muito bonito pela frente muito árduo muito duro e aí a gente vai aí né tateando no escuro tentando porque ninguém é dono ninguém ninguém tem a fórmula a receita porque se fosse seria muito fácil a gente ia empacotar ela e mandar fabricar ela que nem hambúrguer do McDonald's mas não é obrigado meu irmão um beijo pra você um beijo pra todos os obstinados aí até amanhã pessoal às 19 horas viu beijo no coração tamo junto beijão tamo junto valeu tchau